Olá, bom dia crianças. Hoje em nossa disciplina de ciências, iremos dar sequência, ou seja, continuidade ao nosso conteúdo. Na semana passada, nós vimos, falamos um pouco sobre translação e rotação, e também conhecemos a teoria do geocentrismo e do heliocentrismo, certo? E hoje, como eu falei, iremos dar sequência nos movimentos de rotação da Terra. Iremos conhecer mais aprofundado, ou seja, aprofundadamente, o movimento de rotação e também de translação, certo? Gente, registrem a página de hoje, a página não, perdão, a data de hoje, 13 de 11 de 2020, e também a página, né? Se inicia aqui na página 5 do caderno 4, tá? Ciências, ok? Iremos conhecer um pouquinho sobre esses movimentos. Como vocês sabem, existe dois movimentos, né? Que a Terra realiza, rotação e translação. Iremos conhecer um pouquinho agora sobre o de rotação, vamos lá. O movimento de rotação é aquele que a Terra, veja, é aquele que a Terra faz em torno de si mesma, tá? É muito parecido com o movimento de um peão que gira ao redor do seu eixo, certo? No caso da Terra, o seu eixo de rotação é uma linha imaginária, tá? Que atravessa o centro do planeta de um polo ao outro e tem uma leve inclinação de 23,5 grau em relação ao plano de sua órbita, tá, gente? Grife aí que isso é importante, tá? Essa rotação, gente, essa rotação terrestre se completa em 24 horas, ou seja, em um dia, né? E determina o que é os períodos do dia e também da noite, tá? Dia e noite, que equivale o que? A 24 horas, que equivale o que? A um dia, certo? Esse é o movimento de rotação, cuidado pra não se confundir, certo? Conforme a Terra rotaciona na face que estiver voltada para o sol, será dia, né? Veja, quando a face estiver voltada para o sol, consequentemente será dia, né? É fácil de entender isso aí. Na face que estiver voltada para o lado oposto ao sol, né? Que não recebe a luz do dia, a luz solar, né? Será o que? Noite, tá, gente? Grife isso daí que é importante. O movimento de rotação terrestre ocorre de oeste para leste. Entretanto, quando observamos os astros no céu, né? Percebemos que eles, o que? Estão se movendo no sentido contrário, né? Nós temos essa impressão que eles estão, o que? Se movimentando. A mesma coisa quando a gente tá na rua, né? A gente tá dentro de um carro e vê os pedestres, né? A gente passa de carro e vê os pedestres, né? A gente tem essa mesma sensação, né? Do sentido contrário, certo, gente? Por isso, o sol nasce no horizonte, no lado leste e se põe no horizonte, no lado oeste, certo? Aqui, dando sequência na página 6, os locais exatos de o nasceio do pôr do sol variam de acordo com a posição relativa da terra, né, gente? Ou seja, ao redor do sol. E por isso que a sombra de uma casa ou de uma árvore, por exemplo, ocupa o quê? Posições diferentes para o mesmo horário em diferentes dias de um ano. Realmente, isso é verdade e acontece, certo? Então, gente, esse aqui, o que nós conhecemos agora, é o movimento de rotação, certo? Certo? Rotação, lembre, dia e noite, que vocês irão compreender, 24 horas, certo? É bom colocar essas dicas assim para poder memorizar e assimilar, para não se confundir. Já o de translação, né, é aquele que a terra realiza, ou seja, é o movimento que a terra realiza ao redor do sol, certo? Ó, esse movimento apresenta um caminho levemente elíptico, tá? Muito próximo de uma circunferência. Nesse percurso, a terra viaja a 107 km por hora e fica mais próximo ou mais distante do sol, de acordo com a posição que ocupa na elipse orbital, tá? Para complementar, gente, isso aqui, esse trajeto em nosso planeta, ele necessita 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Veja a importância, certo? Veja a importância aí, certo? Esse período representa aproximadamente um ano em nosso calendário. Então, o de rotação, né, ele faz o movimento do dia e noite, fechou, compreendeu? E já o de translação faz o movimento de 365 dias, ou seja, de um ano em nosso calendário, certo? Gente, veja aqui, ó, o ano tem 365 dias, é verdade, é uma pergunta. E vai do primeiro dia de janeiro até o dia 31 de dezembro, certo? Compreendendo 12 meses em nosso calendário, 12 meses, né? Porém, em 4 em 4 anos, nós temos o que chamamos o ano que? Bi-sexto, que é um ano com 365, 366 dias. E aí, isso é verdade ou mentira, tá? Então, veja aí. Agora eu quero mostrar... Agora não. Quando terminar essa parte das estações de um ano, eu vou mostrar, certo? Um videozinho que eu trouxe bem interessante para a gente compreender ainda mais sobre os movimentos de rotação e translação. Aqui ele vem falando também, gente, sobre as estações de um ano, certo? Ó, para entender melhor como ocorre, né, essas estações de um ano, vamos fazer uma observação. Gente, primeiramente, quantas estações do ano nós temos? São quatro, né? São quatro estações que nós temos. Primavera, verão, outono, inverno. Isso aí vocês viram no primeiro ano, certo? Para facilitar os estudos, foram traçadas diversas linhas imaginárias, horizontalmente, sobre a Terra. Realmente, tá? Chamadas de quê, gente? De latitudes, tá? A linha de latitude, de referência, é a linha do quê? A linha do Equador. Ó a linha do Equador aqui. Pode observar, gente, que ela está até de uma cor diferente, para poder chamar atenção, para que vocês possam visualizar melhor, certo? Ó, que divida o planeta em dois hemisférios, certo? Hemisfério norte, hemisfério sul. A linha do Equador divide, tá? Divida, ou seja, o planeta, nesses dois hemisférios, norte e sul. Preste atenção, certo? Grifem também. Ao longo de sua translação, né? O eixo de rotação da Terra mantém sempre a mesma inclinação. Não muda. Isso faz com que os hemisférios recebam quantidades diferentes de luz. De luz solar ao longo do ano. O que determina essas estações de um ano. Tanto a primavera, o verão, o outono e o inverno, tá? É muito importante você analisar o planeta aqui e essa divisão, né? Ou seja, a linha do Equador aí que vem fazendo essa divisão desses dois hemisférios, certo? O hemisfério que estiver mais voltado para o Sol receberá mais luz. Isso é, com certeza, visível a gente observar isso, né? Portanto, estará em sua estação mais quente. Qual é a nossa estação mais quente? O verão, né, gente? Com certeza é o verão. Por outro lado, o hemisfério que estiver menos voltado para o Sol receberá menos luz, né? Portanto, estará em sua estação mais fria. E qual é a nossa estação mais fria? O inverno, tá? Ó, essa situação se inverte a cada seis meses. Quando é inverno no hemisfério Sul, é verão no hemisfério Norte e vice-versa, tá? É só analisar, prestar atenção aí, tá? São muitas informações. Grifem, tá? Coloca suas observações. O que não entendeu? Anote também para perguntar à professora. Você ficou em dúvida em relação a algum conteúdo que tenha visto hoje aqui, certo? Mas são conteúdos que vocês já viram. É só um lembrete, tá? É só um lembrete, tá? Ou seja, uma revisão aí, tá? Sobre esses movimentos de rotação, translação e também a questão das estações de um ano. Certo, gente? Agora eu vou mostrar o vídeo para vocês. Nós iremos ficar só até aqui, tá? Hoje. Página 7. Tá? Iremos ficar só até aqui hoje. Na próxima aula nós iremos sequência aí ao outro conteúdo que vem aí logo abaixo. Certo? Eu trouxe. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Os movimentos da Terra são dois. Rotação e translação. A Terra se mexe? Sim. No nosso planeta, a Terra, se mexe. E seu movimento tem grande influência sobre nós. E o que significa rotação? Rotação é o movimento que realiza a Terra girando sobre si mesma. Esse movimento é o que determina a sucessão dos dias e das noites. Para realizar esse movimento, a Terra demora um dia inteiro. E translação, o que é? Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Para realizar esse movimento, a Terra demora um ano. Na medida em que se traslada ao redor do Sol, a Terra vai mudando sua inclinação. E isso faz que o Sol Norte esquente mais o Hemisfério Norte uma parte do ano. E que na outra parte esquente mais o Hemisfério Sul. Por isso, este movimento é o que determina as estações do ano. Como o verão e outono. O inverno e a primavera. Muito bem, gente. As quatro estações são diferentes entre si. Em função de estar mais ou menos expostas ao calor do Sol. Ah, por isso no verão faz mais calor. Agora eu estou entendendo. E no inverno faz mais frio. Porque o Sol não nos esquenta tanto. Nath, sabe de uma coisa? Meu pai teve que ir ao Japão por trabalho. Ao Japão. Que bom, Matias. É, mas ontem eu quis ligar para ele para contar da minha bicicleta nova. E eu não consegui. Minha mãe me disse que era muito tarde para ligar a essa hora. E me disse. Papai está dormindo. Porque no Japão é de noite. Eu disse para ela que não podia ser. Como ia ser de noite lá? Enquanto aqui era de dia. Então ela me explicou. Que quando aqui é de dia. Lá no Japão está cheio de estrelas. É simples. O Japão está na Ásia. E nós estamos do lado oposto da terra. Quando você achou que o seu pai estaria trabalhando porque era de tarde. Em verdade, para ele era de madrugada. Eu já sei porque meu pai estava dormindo quando eu quis telefonar. E aí, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta. E continuar aprendendo com os... Bem legal, né gente? Esse vídeo aí que ele trouxe. Só complementando aqui. Sobre o movimento, né? Os movimentos. Tanto de rotação, translação. E também, né? As estações de um ano. Que ela também falou lá. Tá certo, então? Tá certo, gente? Então, é... Resolvam aí, tá? É verdade. Tá? É só isso, né? De atividade. Né? Para que logo mais a gente possa estar fazendo o debate. Né? Conversarmos. Dialogar sobre o conteúdo da aula de hoje. Tá certo? Ó. Beijos. Tá? E fiquem com Deus. E aí